Vamos aprender o segredo das placas solares, mais precisamente o segredo da associação de placas solares para obter 100% de sua potência e não perder quase 50% em algumas associações que não vão te trazer o melhor desempenho. A partir da dúvida do amigo inscrito, nós vamos trazer aqui no quadro a forma correta de efetuar essa ligação e te mostrar como duas pessoas fazendo a mesma ligação, um consegue aí em torno dos seus 300 watts pico em duas placas de 150 watts e o outro só consegue uma produção final de mais ou menos 110 watts. Veja que absurda essa diferença por um pequeno erro na montagem. Vamos trazer agora explicando o esquema elétrico e toda a ligação aqui no quadro para vocês. Mas antes, se peça, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e participar do Salve com a Galera. Não deixe de visitar as galerias de vídeo, aulas gratuitas sobre montagem e manutenção do sistema off-grid. Também não deixe de assistir no finalzinho do vídeo como participar do sorteio de uma estação de energia solar portátil da Bluetti, um EB3A, junto com uma placa solar portátil PV120. Quem vai enviar essa placa? A Bluetti vai enviar esses dois produtos ao vencedor do sorteio de três aninhos do canal que ocorre em setembro. Basta estar inscrito no canal, se tornar membro e ver as regrinhas do post do sorteio e participar. Depois a gente fala mais sobre esse sorteio lá no final do vídeo. Agora vamos para essa aula muito importante. Não deixe de ver. Vamos lá pessoal, aprender o segredo da associação das placas e da montagem. Na verdade vocês vão ver que o segredo é apenas um pequeno detalhe. Mas para que você entenda tudo isso, vamos começar pelo básico. A potência final da associação. Nós temos dois tipos de associação, em série e em paralelo. Em série a gente pega o positivo de uma placa, liga no negativo da outra e fica aqui, formando uma série de placas. Em paralelo, como o próprio nome diz, os seus terminais estão ligados em paralelo, em linhas paralelas. E o positivo de uma placa é ligado no positivo da outra. O negativo de uma placa é ligado no negativo da outra. O que ocorre nesse tipo de ligação? Na ligação em série, a gente soma a tensão em volts, volts, tensão de uma placa com a outra. Por exemplo, uma placa solar de 150 watts de potência me fornece 18,75 volts de tensão em circuito fechado por 8 amperes. Então, se eu coloco duas em série, essa tensão vai dobrar, vai para 37,5 volts na saída dos terminais aqui na série e a corrente vai permanecer a mesma. Nesse tipo de associação, eu somo a tensão e dou 18,75, vai para 37,5 volts por 8 amperes. A corrente se mantém, a corrente de uma placa, se fosse 5 placas, a corrente se manteria em 8 amperes. Mas a tensão seria multiplicada aí por 5. Então, nesse caso, 37,8 volts, 8 amperes. Na associação em paralelo, quando a gente pega e junta os dois positivos e junta os dois negativos, ocorre o inverso. A tensão final aqui nos terminais vai ser mantida, a tensão da placa, 18,75 volts e a corrente que é 8 amperes por placa vai dobrar, vai ser 16 amperes. Vai mudar alguma coisa na potência nesse tipo de associação de uma para outra? Não, porque a fórmula da potência em watts, já já a gente fala sobre a pronúncia, é o fruto da corrente em i, i, quer dizer aqui a corrente, os amperes da placa, vezes, esse x aqui é vezes, é o produto, multiplicação, a voltagem ou a tensão ou a diferença de potencial em volts. Então, a potência em watts, corrente vezes tensão. E se você multiplicar aqui 37,5 volts vezes 8 amperes, teremos 300 watts. Se você multiplicar aqui 18,75 volts vezes 16 amperes, fruto da associação em paralelo, teremos os mesmos 300 watts. Então, como algumas pessoas fazem uma associação em série e no final, aqui, depois do controlador de carga, vai medir aqui, a gente tem 300 watts ou próximo disso, que aqui é uma potência em pico, pode passar um pouquinho. E outras, faz a mesma associação e depois do controlador de carga, não passa aí de 110 watts, 120. O que é que ocorre? Vejam, vocês viram que o tipo da associação antes do controlador de carga, ele manteve a mesma potência. Um com a tensão mais elevada e a corrente mais baixa, o outro com a tensão mais baixa e a corrente dobrada, mas manteve a relação, a mesma potência. O problema é o tipo de controlador. Um utilizou o MPPT, o outro PWM e escolheu a forma de associação errada. Para você entender, vamos partir aqui dessa associação em série e do controlador de carga MPPT. O que é o controlador de carga? É esse aparelhinho aqui, por exemplo, que pega a tensão vinda das placas solares aqui na entrada, a entrada PV. É uma tensão variável, geralmente alta. O que é que ela faz? Ela estabiliza e regula. Ela pega aí 30, 40, 50, 100 volts na entrada e o banco de baterias é 12 volts. Ela regula ali para a tensão do banco de 12 volts, que é em torno de 13,8 volts de flutuação, 14,4, 14,6 de recarga. Ela estabiliza, regula e faz esse controle. Por isso se chama controlador de carga, da carga da bateria. E também existem os controladores PWM, que também fazem isso, só que de uma maneira ineficiente. Vocês vão ver agora. E qual a diferença de um para o outro? É justamente isso aqui. Quando você pega um MPPT, um controlador eficiente, ele pega esse excesso de tensão aqui, por exemplo, num banco de 12 volts. Quando é chumbo ácido, bateria automotiva, a tensão nominal 12,6 volts. Quando é uma Live P4, a tensão nominal do banco 12,8. 12,6, 12,8. Aí você ligou o controlador de carga. As placas aí, 37,5 volts, 8 amperes, 8 amperes. Ligou aqui no MPPT, o que é que ele vai fazer? Ah, é um banco de 12 volts, vou regular aqui a tensão. Por exemplo, 13,8 volts, que é uma tensão aí de flutuação. Só vai passar isso, porque se passar mais, vai danificar o banco. E o que é que ele faz? Ele vai pegar o excesso de tensão aqui, 37,8 volts, e vai converter em corrente. Ele diz, já que eu só vou deixar passar 13,8 na flutuação e uma tensãozinha maior de recarga, eu vou pegar o excesso e vou transformar em mais corrente para esse banco de baterias. E aí ele faz isso. Você aplica uma entrada de 37,5 volts por 8 amperes e ele consegue enviar aí, por exemplo, quase 20 amperes, 16 amperes mais ou menos, para essa quantidade de placas aqui. E aí ele converte, mandando mais corrente e mantendo aí a proporção da potência das placas, entregando aí até 98% do que entra aqui, porque ele é muito eficiente. Faz o ponto de rastreamento e converte essa tensão em corrente. No outro tipo de controlador, o PWM, ele apenas regula a tensão. Ele vai pegar aqui 37,5 volts, ele vai regular para a mesma tensão aqui que eu falei, 13,8 volts, só que ele vai ter uma limitação. Se a string aqui, que é a cordinha formada de placas, coloca 8 amperes aqui na entrada do regulador, aí você diz, ah, mas o meu é de 50. Aí é o que ele pode fornecer na saída. Se entrar 50 ou mais de 50, ele libera até 50. Mas se entrar só 8, como nesse caso aqui, 37,8 volts por 8 amperes, ele vai dizer, vou regular essa tensão aos 13,8 volts, porém, como eu sou um PWM, um mero regulador de tensão, eu não vou conseguir converter nenhum volt excedente em corrente. Eu só vou reduzir a tensão para 13,8 volts e vou passar no máximo a corrente de entrada, 8 amperes. E aí, um conseguiu aproveitar 98% da potência das placas, chegando aí quase aos 300 watts, e o outro que utilizou o PWM, na mesma associação aqui em série das duas plaquinhas de 150, reduziu para 110 watts. Por quê? Por quê? Porque ele fez isso aqui, o PWM pegou os 13,8 volts de saída dele, aqui na saída, apesar de estar recebendo 37,5, ele só regula para 13,8 volts no banco de 12 volts, e manteve a mesma corrente. A corrente das duas placas de string era 8, entrou 8 aqui, ele só consegue mandar os mesmos 8, aí 13,8 volts vezes 8 amperes, mais ou menos 110 watts. Ou seja, de 300 watts, que uma pessoa conseguiu ligando essas duas placas em série em 1 MPPT, o outro só conseguiu 110 watts no PWM. O que é que seria melhor para quem usa o PWM? Como ele não vai pegar essa tensão mais elevada e converter em corrente, para quem usa PWM, as duas em paralelo. Por quê? 16 amperes. Você ia ter 16 amperes na entrada, ele ia sair os 16. Por quê? Porque esse aqui, por um exemplo, ele diz que regula até 40. Está entrando 16, ele libera 16. Poderia entrar até 40 e sair 40. E a tensão, aqui entra no 18,7 volts, ele vai regular para 13,8, vai perder um pouquinho, não vai converter nem um pouco dessa tensão excedente, que ainda tem, de 13,8 para 18,75, ainda tem tensão, excedente, mas ele vai perder, de forma de calor, vai dissipar. Mas ele conseguiu, nessa associação aqui, no PWM, ele conseguiu dobrar a potência, porque 16 amperes, vezes a tensão de saída, que é 13,8 volts, ele vai para casa dos 220 watts. Então, ou watts. Você conseguiu aqui, ele de 300, melhorou para 220. Ah, eu nunca vou conseguir 300 nesse aqui, não. Dessa forma, não, porque ele sempre vai ter perda. Ele vai pegar essa tensão mais alta, vai transformar em calor, vai dissipar de forma de calor aqui, ele não vai converter essa tensão em corrente. Por isso que a gente não recomenda o uso desse tipo de controlador PWM, utilizar o MPPT sempre, porque todo o excedente de tensão, ele vai converter em corrente. E aí, dois amigos que utilizaram as mesmas placas, 250, em série, ligaram um no PWM, outro no MPPT, um conseguiu converter em 300 watts, o outro ficou em 110. Se o outro pegasse, mudasse apenas suas placas para paralelo, aqui no PWM, ele ia pelo menos melhorar, dobrar para 220, mas mesmo assim, não ia conseguir converter toda a tensão em corrente, como é o correto. Então, temos aí, o segredo da placa solar, que na verdade é, após a associação, que ela mantém a associação original, ela mantém sempre a potência da placa, porém, se ligado de forma errada, no tipo de controlador errado, você vai ter uma perca enorme. E o errado sempre é esse aqui, é o mais barato, é o mais acessível, para pequenos sistemas, muita gente diz, ah, mas funciona muito bem, eu liguei, manda aí, eu mando 50, 60 amperes, não sabe o que está perdendo, se utilizasse os MPPTs, com a configuração correta. E ainda tem um segredo aqui, que em breve eu vou fazer o vídeo sobre ele, que vocês nem imaginam. Pois é, pessoal, essas são as dicas aí, para responder as perguntas do amigo, grande segredo aí, da placa solar, e a formulazinha da potência, potência em watts, quem em watts? James Watts. Muita gente aqui no Brasil fala watts. Está errado? Não, está certo. Não é o jeito de falar. Conseguiu compreender que é a unidade de potência? Está correto. Eu falo watts, assim mesmo, já criticaram aí bastante, nos comentários, e, por um acaso, eu fui no Google, digo, como se pronuncia watts? E, não é que ficou parecido com o que eu falo aqui, watts, os críticos aí, nem pesquisaram, rapaz. Muita gente se pega aí nessa cor de pronúncia, eu não ligo para essa cor de pronúncia. O importante é que eu trago conhecimento para vocês. A pronúncia, cada um fala do jeito que quiser, e, recomendo, sempre vão atrás do jeito correto, mas eu falo do meu jeito, que, consigo passar a informação para vocês. Se conseguiu transmitir, se eu consegui transmitir a informação, já estou feliz. E, por uma curiosidade, uma unidade de watts, um watts significa, um joule, em um segundo. Não vou entrar mais no tema da elétrica, mas só para trazer para vocês aí, que essa unidade de um watts, é igual a um joule, sobre um segundo. E, a unidade em homenagem a James Watts. Beleza? Chegou, chegou meu povo! Chegou, chegou meu povo! Um momento aí, que a gente aprendeu mais sobre a eficiência das placas solares, da associação, da ligação no controlador, e, da forma de converter, de regular a tensão e corrente, após as placas solares. O primeiro e mais utilizado, e agora, o mais recomendado. Se você está com esse aqui, faça uma focinha, e mude. Nem que seja para esses pequenininhos, baratinhos, de 20 amperes, mas que você vai conseguir muito mais corrente. Separo sempre aqui os três, esses miudinhos aqui. Três marcas diferentes, baratinho, que vai lhe trazer muito mais produção solar. O link está na descrição do vídeo, desse aqui, esse aqui, esqueci. É o primeirinho, que a gente faz os testes, mas, você vai ter uma perda muito grande. Vamos ver agora o salve, rapidinho, momento do salvo aí, ligeirinho. O 6, 7 primeiro do vídeo anterior, que garantei o salvo. E, como é que faz para participar do sorteio? da estação de energia solar portátil, da Blue Hat, é um EB3A, uma PV120. Está inscrito? Se torna membro. Como é que se torna membro? Vai lá, seja membro. Um picolé por mês, R$ 7,99. Você ajuda o canal a continuar trazendo conhecimentos gratuitos, e ainda de quebra, participa de vários sorteios. O do momento é isso. estação de energia solar PB3A, mais a placa solar portátil. Depois, eu vou sortear. Essa aqui é um EB55. É minha. E eu vou sortear também. E também o inversor Reliable 3.000 watts. Vocês vão decidir no sorteio, depois desse que está anunciado agora, que é em setembro, desse WT, vai ter o outro em dezembro, que é o de Natal, Papai Noel. Vai ser por Reliable ou esse aqui. Vou abrir enquete em breve. Estou atrasado nas enquetes. E vou fazer um vídeo para aqueles membros que não estão conseguindo escolher as dezenas. O post está lá. A bacinatura se tornou membro, aparece lá a bacinatura. Vai na assinatura, está lá o post, com as regrinhas. Tal, você faz isso, 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 escolha a centena e já está participando. Mesmo assim, se você não conseguir escolher a sua centena, eu vou fazer um vídeo ao vivo, vou fazer uma live só por membro, mostrando, ó, é aqui, é assim que escolhe, para ajudar todos os amigos, para dar tudo certo. Não dá, tem tempo, em setembro, eu vou fazer a live, fique tranquilo. Mas é bem simples. Entrou no post, escolher de 000 a 999, uma centena que ainda não foi escolhida pelos outros, se escolher uma repetida, na hora que fechar a lista, eu remanejo para a próxima disponível. Então, fique tranquilo, vamos ver quem é os amigos, encerrar. Nosso amigo Franco, o Hitler Alvarado, eu sou cheio, 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 Ronaldo Couto, peraí, peraí, a lista no vídeo passado, tem outra lista nova, aqui, mais os que eu já dei, grande salvação aos amigos, a lista nova é essa aqui, Afrânio do Rio de Janeiro, Daniel do Litoral do Paraná, Edogildo Ferreira de Fortaleza no Ceará, Wellington do Piauí, Marinho Sagem na Bahia, Luiz Henrique Viemão do Rio Grande do Sul, olha, eu estava lendo a lista passada, essa é a nova, essa foi do vídeo passado, vou até rasgar para não cometer essa gafa de novo, grande abraço a todos os amigos, valeu!